Do Vale do Rio Doce, a gente vai para a região da Zona da Mata Mineira. Outro caso de afogamento, dessa vez em uma lagoa, na cidade de Manhuaçu, onde a vítima é um rapaz de 20 anos, Ronerson Pinheiro. O que aconteceu nesse caso de Manhuaçu? O Saulo, a vítima foi identificada como Oresvaldo Alves Monteiro, de apenas 20 anos de idade. O afogamento aconteceu em uma lagoa de um bairro da cidade. Segundo testemunhas, Saulo, o corpo de bombeiros foi acionado após relatos de que um homem teria entrado na água e não retornado à superfície. Quando os bombeiros chegaram no local, as testemunhas que ali ainda estavam relataram para os bombeiros, para os militares, apontaram, na verdade, o local em que a pessoa, o Oresvaldo, havia se afogado, o que facilitou as buscas no local. Ainda não se tem informações, Saulo, do que motivou a entrada dele na água, e acabou culminando nesse afogamento dele. Após as buscas feitas no local indicado pelas testemunhas, os militares do corpo de bombeiros encontraram o corpo de Oresvaldo a uma profundidade de cerca de 3 metros. Saulo, novo e infelizmente morreu afogado. Eu volto com você. Infelizmente, Ronas, é o que a gente fala, né? A imprensa alerta, o corpo de bombeiros alerta, a família alerta, fulano, não entra na água, fulano. A gente mostrou o caso da represa, normalmente represa, a água não é corrente, agora o rapaz aí se afogou nessa lagoa, a gente não se sabe aí como que é a situação lá, se tem pedra no fundo, se as águas são correntes ou não, mas enfim. Toda situação de afogamento, toda situação de afogamento, ou a pessoa não deu pé, ou a pessoa bateu a cabeça numa pedra no fundo, ou a pessoa não sabe nadar. Como é que fala aquela expressão? Engoliu água, é o caldo, né? Engoliu água, aí começa a se desesperar na água, batendo braço, batendo perna, mas quando vê não tem mais força para subir. Não tem mais força para subir. É piscina, é rios, lagoas e principalmente na praia, principalmente no mar. Não sabe nadar? Não entra, não entra na água. Não fique querendo dar uma de engraçadinho, mostrar para os outros que a pessoa sabe. Pode acontecer essas fatalidades aí. Pode acontecer essas fatalidades aí. Isso quando a pessoa não entra numa corrente de água, de rio, que o rio é traiçoeiro. Porque é assim, aqui está raso, aqui dá pé. Dois metros para frente, não dá mais pé. E a água leva a pessoa. E a água leva a pessoa, a pessoa perde o controle e não volta mais.